Cara, não é possível que você estava ali, mano, no meu guarda-roupa, sério mesmo, mano E aí, galera, sempre bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como assim, mas bem, estamos aí, mano, mais um vídeo aqui no canal Não é de nada, literalmente, beleza? É só pra dar um feliz ano novo pra vocês, beleza? Esse vídeo aqui, ele vai estar sendo postado, não sei que horas Mas, é, literalmente, quase no ano novo, beleza? Então, mano, só tenho que agradecer, mano, por esse ano, tá ligado? Foi muito e muito bom esse ano, sério, viajei pra vários lugares, conheci muita gente Fui pra BGS, mano, que, literalmente, foi uma das coisas que eu mais queria fazer na minha vida, tá ligado, velho? Desde quando eu jogava Minecraft, eu tenho vontade disso, mano Ir pra BGS, encontrar vários youtubers, conversar com amigos Ir pra São Paulo, que é, literalmente, uma das cidades favoritas pra mim Beleza? Aqui do Brasil Eu espero que o ano de vocês foram tudo de boa, tudo na paz aí, velho, com a família de vocês A minha tá bem de boa, ainda bem Então, mano, literalmente, esse ano foi uma maravilha, galera Eu gostei pra caramba Tô gravando um dia antes, né, mano? Porque, meio que, vai ter live do RB Battles hoje ainda, né? Eu não sei se esse vídeo vai ser postado antes ou depois da live, tá? Ou se, realmente, vai ter RB Battles hoje, beleza? Todo ano eu faço um vídeo tipo esse daqui, tentando trollar vocês, né? Tipo, último vídeo Só que é o último vídeo do canal do ano, beleza? Último vídeo do ano É tipo isso, né, mano? Que esses vídeos aqui é pra ser O canal teve várias mudanças, cara Sério mesmo, esse ano eu aprendi muita coisa Ao mesmo tempo que eu vim parar Nas casas dos 950 mil inscritos, tá, mano? Então, tipo assim, a minha meta, mano, pra esse ano, né? No caso, era um milhão, né, mano? Finalizar o ano com um milhão, beleza? Mas tá ótimo, velho Cara, 950 mil inscritos foi, literalmente, um boost, tá ligado? No meu canal Eu só tenho que agradecer a todos vocês, mano Que, realmente, é inscritos meus Que me acompanha todos os dias Realmente, eu agradeço muito e muito vocês, beleza? Eu até ia fazer esse ano meio que uma retrospectiva do ano inteiro Mas eu vou estar deixando pro próximo ano Eu juro pra vocês, mano, que próximo ano eu faço Com mais cautela Porque esse ano tá, literalmente, uma loucura, beleza? Mano, teve a Rib Battles Não teve, tipo, como realmente fazer direito, né, mano? O... a retrospectiva Porque eu tive muita coisa pra fazer Eu ainda tenho coisa pra fazer Então, tipo assim, não vai realmente dar pra fazer a retrospectiva Bem, a meta, mano, do próximo ano, galera É... eu não sei Literalmente, porque, tipo assim A maior meta que eu já tinha pensado na minha vida toda Era um milhão de inscritos Então, eu bati... Tô quase batendo um milhão Falta 46 mil inscritos Pra bater um milhão Realmente, falta muito pouco Eu não sei, mano, qual meta colocar, mano Me ajudem aí, beleza, velho? Ah, por mim, a meta do próximo ano, velho É um milhão, tá ligado? Um milhão, mano, bem de boa Eu sei que a gente vai bater isso daí Bem no começo do ano, tá ligado? Porque vocês são top Chama todos os seus amigos aí, mano, pro canal, beleza? Pra gente tá chegando a um milhão de inscritos Realmente, agradeço todo mundo Esse ano a gente teve... Assim, bastante coisa até, tá, mano? Teve aí... No começo do ano eu gravei bastante aí Pet Simulator Ainda tava gravando bastante Pig, beleza? Mas Pig aí acabou... Acabando oficialmente, tá ligado? Então, a gente começou a gravar também Algumas outras coisas Tipo, como Rainbow Friends Rainbow Friends ajudou bastante aí o canal, tá? Mesmo o jogo não ter ido muito pra frente Realmente foi uma coisa da hora, mano De fazer aqui no canal Esse também foi o ano que eu gastei 200 mil Robux no Pet Simulator X Eu já postei aí um videozinho, beleza, mano? Falando sobre isso, tá? Esse ano foi literalmente loucura pura E eu literalmente me arrependo de ter gastado 200 mil Robux no Pet Simulator X Se eu tivesse gastado menos, eu acho que valeria a pena Questão de edição, galera Eu realmente tô me aprofundando cada vez mais Pra trazer vídeos realmente mais bem feitos pra vocês Porque eu acho muito importante, né, mano? As pessoas realmente assistirem meu vídeo E realmente gostar do vídeo E não ser um vídeo totalmente mal feito, entendeu, mano? Explicando as coisas erradas Então, realmente, esse ano Eu comecei a fazer mais isso Ainda mais nesse final de ano Que foi no RB Battles Eu realmente me esforcei bastante, mano Nos vídeos de como pegar os instrumentos, tá ligado? Foi um negócio, mano, que eu ficava até 5 horas da manhã 8 horas da manhã Editando o vídeo Então, tipo, foi um negócio realmente complicado Mas, pelo menos, eu ajudei bastante pessoas É sério Esse RB Battles também foi uma coisa muito, muito da hora Depois, em outro vídeo, eu vou estar falando sobre A minha opinião sobre o RB Battles 3 E a opinião sobre o RB Battles 2 Qual foi o melhor, beleza? Vai estar saindo um vídeo ainda Esse ano de 2023 Não, daqui a alguns dias sai, né? Quando acabar, literalmente, o RB Battles Eu posto um vídeo sobre isso Então, galera, é literalmente isso, beleza, mano? Feliz ano novo Curta aí a virada do ano Que realmente é muito importante, né, velho? É isso, gente Até o próximo vídeo Valeu, salous e fui Até o próximo ano Ha, 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 ha E aí Tchau, tchau, tchau